Olha só pessoal, Caixa Tem autoriza recuperação de senha imediata, veja passo a passo. Pessoal, pessoal, vocês que recebem Bolsa Família, tem o Caixa Tem, se você não tá bloqueado, não teve nenhum problema, fica aqui no canal, porque caso aconteça com você, você já sabe como fazer. Caso de repente você precisa recuperar sua senha do que o Caixa Tem, deu algum bug, deu algum problema, você não tá conseguindo, fica aqui no canal que é importante pra você, é dois minutinhos só. Olha só, o Caixa Tem autoriza a recuperação de senha imediata, veja passo a passo. Vamos colocar agora pra vocês verem. Aproveita agora, deixa o like aí e se inscreva no canal, tá pessoal? O acesso ao Caixa Tem é uma solução que muitos encontram para evitar as grandes filas, ou seja, filas de influência, agência, caixa com lucro federal, que tem muitas filas. Só que muitas das vezes, pessoal, as pessoas acabam tendo um problema, ou seja, somente dessa forma é possível usufruir de todos os serviços de ferramenta online disponível pelo aplicativo do Caixa Tem, ou seja, social. Por isso, para quem perdeu a senha de acesso, vale lembrar de buscar a recuperação, e é bem simples e fácil você buscar a recuperação. No próximo dia 18 de agosto, já começou o calendário de pagamento, a gente sabe disso, todo mundo tá recebendo. Vale lembrar que os beneficiários sociais citados com os benefícios trabalhistas também, que é pago junto com a Caixa, também foi ser pago e vai ser unificado junto com a poupança social digital. Mas aí o foco é o seguinte, Ah, César, o dinheiro tá lá e agora eu não tenho como acessar o Caixa Tem pra mim ver se o dinheiro entrou. Bom, pessoal, vou ensinar aqui como é que você faz pra recuperar a senha do aplicativo Caixa Tem. Existem dois cenários de recuperação da senha do aplicativo Caixa Tem. O primeiro é permitir que todos os processos aconteçam de forma online. Esta é o sistema mais simples, mas que exige o acesso de e-mails, telefones, sei lá, que foi escrito durante o cadastro. Outra alternativa é presencial, para quem já tem mais de um acesso nos canais, tá, pessoal? E pra você fazer diretamente pelo aplicativo é o seguinte, você vai abrir o seu aplicativo, acessa o aplicativo do Caixa Tem, entra no Caixa Tem, informe o número do seu CPF e prosseguir. Depois, agora, escolha recuperar a senha, escolha em qual canal deseja recuperar o código de senha para verificar o SMS ou e-mail. Digite no aplicativo o código de foi enviado, crie uma nova senha e pronto. Presencialmente, pessoal, vocês vão ter que comparecer até uma agência da Caixa Tem para solicitar recuperar a senha do Caixa Tem. O funcionário vai orientar o que deve ser feito, tá, se caso você prefere, pessoalmente, você não conseguir através online. Mas o online, pessoal, é o mais fácil de vocês conseguirem, se vocês seguirem essas regras que eu acabei de citar aqui pra vocês, tá bom, pessoal? À noite eu volto e vou trazer mais detalhes sobre a questão dessa liberação e sobre a questão dos pagamentos e do outro ponto do Bolsa Família, tá bom? Peço pra você que chegou no canal, se vocês puderem ajudar o canal, deixe o seu gostei, deixe o seu like, se inscreve no canal, tá, pessoal? Muito importante você se inscrever no canal e apertar o sininho em torno, tá bom? Vou encerrando esse vídeo. Muito obrigado, bom domingo a todos, deixe o like aí. Valeu, galera, até a próxima. Tchau.